Fala galera e que quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada hoje foi lançada e o update da versão 6.22 então vou ler aqui para vocês as notas deste patch, vamos lá Mire, uma arma novinha em folha e um novo modo por tempo limitado estreiam no Battle Royale Fortnite Pesadelos acabou no Battle Royale, mas a história continua em Salve o Mundo Entre e explore, Pesadelos parte 2 vamos lá, Rifle de Assalto Pesado, Battle Royale essa arma é muito potente, impulsione a equipe com um rifle de assalto pesado inédito aí tem a foto do rifle de assalto Terror em equipe, Battle Royale duas equipes se enfrentam enquanto Monstros do Cubo entram na batalha nesse modo por tempo limitado para grandes equipes então os Monstros do Cubo voltaram no modo por tempo limitado como muita gente estava pedindo aí desde o começo na verdade do evento Fortnite Pesadelos trajes da NFL Battle Royale o Fortnite e a NFL formaram uma parceria para realizar o confronto supremo de futebol americano os trajes temáticos da NFL estreiam na loja no dia 9 de novembro às 22 horas horário de Brasília eu falei isso no vídeo de ontem e tem também algumas paradas aí do Salve o Mundo então vamos lá para as mudanças especiais aqui do Battle Royale evento por tempo limitado Terror em equipe que na verdade é um modo por tempo limitado resumo monstros invadiram a ilha do Battle Royale duas equipes se enfrentam enquanto os Monstros do Cubo entram na batalha vença outra equipe para ganhar a vitória Royale detalhes do modo duas equipes de 32 jogadores elimine a outra equipe para ganhar então serão 64 players nesse modo? pelo jeito sim né? pontos de geração de monstros estão espalhados por todo o mapa aparecendo também sempre que a tempestade se aproxima monstros podem largar armas ou munição quando destruídos monstros dourados e pontos de geração de monstros largam itens lendários quando destruídos aumentamos os recursos de coleta em 75% acima do padrão aumentamos a chance de geração de saque de chão em 15% saques de chão geram o dobro de munição caixas de munição geram o triplo de munição baús geram o dobro de munição e consumíveis entregas de suprimentos geram o dobro de munição além de consumível uma entrega de recurso e uma armadilha extra aqui não fala se esse modo contará nas estatísticas como KD e Vitória mas pelo jeito se serão duas equipes de 32 então eu acho que não contará né? aí nas estatísticas evento por tempo limitado Blitz resumo Blitz é uma versão de ritmo mais acelerado do Battle Royale a partida começa com a tempestade se movendo para a ilha e o atraso entre cada círculo é mais curto que o normal criando partidas com duração de até 15 minutos o mapa também tem saques e recursos extras estatísticas de perfil contam nesse modo então deu seu melhor para a Vitória Royale então né? aqui já diz que as vitórias KD irão contar nesse modo Blitz que muita gente gosta já que é um modo normal, tipo idêntico ao padrão só que é um pouco mais rápido, tá ligado? a partida acaba mais rápido detalhes do modo a tempestade já começa a se mover no começo da partida escolha o local de pouso com cuidado o tempo de espera entre as tempestades é significamente menor que o normal o tempo máximo da partida é de 15 minutos aumentamos as chances de geração de baús de tesouro de 50% a 70% para 80% a 90% aumentamos a chance de geração de caixa de munição de 65% a 80% para 85% e 95% reduzimos a chance de geração de saques de chão vazios de 21,5% para 3,55% aumentamos a quantidade de coleta de recursos em 50% aumentamos os materiais encontrados no chão de 30% para 60% por coleta aumentamos a quantidade, a taxa de geração e a velocidade de queda das entregas de suprimentos aumentamos a quantidade de lhamas geradas em 4 vezes e removemos os carrinhos de supermercado nossa mano, terá muita lhama nesse modo de Blitz vamos lá então para as armas e itens rifle de assalto pesado pode ser encontrado em saques de chão baús, máquinas de vendas e entregas de suprimentos disponível nas variantes rara, épica e lendária causa 44, 46 e 48 de dano agora eles colocaram a corzinha de cada dano de cada raridade da rara, da épica e da lendária cadência de tiro 3,75% tamanho do pente 25% revertemos o lançador de abóboras a sua forma original de lançador de foguetes que pena, mas eu gostava do lançador de abóboras reduzimos a taxa de geração dos balões de 12,2% para 2,3% nossa mano, uma mudança bem grande aí nos balões jogabilidade o limite máximo de dano de tempestade voltou ao normal sendo reduzido de 10 para 8 correções de erro quem for atingido por uma bomba de buggy enquanto estiver segurando balões não sofrerá mais erros de física agora o personagem larga os balões e também algumas mudanças não salvem o mundo mas como eu sempre falo né meu canal é focado apenas no Battle Royale então é isso galera vou deixar esse link aqui na descrição tá das mudanças aqui do patch da versão 6.22 caso você queira ler tudo com calma tudo certinho e também ver aqui algumas mudanças do Salve o Mundo essas mudanças aqui que eu falei foram somente do Battle Royale ok e galera já que não tivemos muitas mudanças assim né muitas novidades eu vou mostrar aqui nesse vídeo também as skins que foram encontradas nesta atualização dentro dos arquivos do jogo por enquanto não foram encontrados o nome nem a raridade dessas skins mas a imagem delas já tem aqui beleza depois mais tarde né ainda hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o nome e a raridade de cada uma das skins vamos lá começando aqui tem uma skin de uma juíza que pelo jeito né vai ser parte daquela parada de futebol americano já que vai vir skins de futebol americano também terá uma skin de uma juíza e de um juiz também olha só que da hora essas skins parece bastante com aquelas skins de ladrão né mano bem show e as skins do futebol americano foram encontradas né nos arquivos do jogo agora né com todas as suas versões masculinas e também femininas oito jogadores no total foram encontrados quatro mulheres e quatro homens ok então a mesma coisa que os jogadores de futebol você poderá customizar a camiseta aí do time e também o número então são quatro mulheres e quatro homens e é muito provável que eles irão custar 1200 bucks cada um ok como foram aí os jogadores de futebol na época da copa do mundo também e além dessas skins picaretas também foram encontradas olhem só essas quatro picaretas foram encontradas dentro dos arquivos do jogo mano bem show essas picaretas e uma asa delta solitária foi encontrada bem da hora também essa asa delta aí nenhuma dança por enquanto foi encontrada ok então é isso galera e a skin aí especial né a skin secreta dessa temporada da semana 7 também foi encontrada mas eu vou mostrar pra vocês num vídeo separado né pro pessoal que não quer ver aí a skin secreta dessa temporada aí né do caçador lá do grupo de caça acho que é né os desafios enfim galera e se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e vai tá me ajudando demais comente aí embaixo qual skin que você mais gostou e mande pro seu amigo também para ele ficar sabendo das notas né das novidades desse patch e também para ele saber as skins que foram encontradas se ele gostou de alguma delas dar aquela poupada nos V-Bucks então é isso manda-nos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui em dois por que por que eu falso eu ficarei mas eu falso eu falei